Então, não precisa nem pegar de volta. Nossa, será que a gente só vai ter quatro hoje? O dia que eu fiquei cuidando da sala, eles foram entrando, tipo, ao longo, assim, até umas nove e meia a gente entrando, sabe? Então, acho que vai entrar mais gente. Qualquer coisa, Manu, se der problema naquela aula de inglês e francês, deixa eu e o Gui, a gente cuida do espanhol, e aí vocês partem para o outro lá. Beleza. Oi, meninas. Oi, bom dia. Bom dia, Câmia. Tudo bem? Tudo com você. Tudo bem também. Estamos esperando um pouquinho para ver se entra mais gente. Bom dia, vamos lá. Muito bom, gente. Chega esse momento Eu começo a receber um monte de print deles Mandando assim Por que não estão me permitindo entrar na classe? Eu vou Então Mari Eu vou Tem sete pessoas esperando Pode fazer uma só Daí depois você vai centrar e faz mais uma Você que sabe Ah não, é verdade Você não vai ficar como host Você vai ficar como aula Então eu teria que dar aula Porque eu combinei com a Cami Então Pode dividir Porque ela nunca deu aula Então a gente combinou Que eu ia ajudar ela A gente tem dez pessoas Eu vou fechar o meu fone Porque o homem está um pouco baixo Eu já volto Tá bom então Porque a Mari aqui ia ficar cuidando da sala Sabe Mari? Aham Então A mensagem nem chegou Acho que ela deve estar sem Sem internet Ah mas também a chuva que deu ontem Nossa Cara, tava bizarro né Eu acordei Eu acordei naquele horário Que a Maria mandou mensagem Eu também Aham Eu também Nossa Aí aqui em casa Tava vindo de encontro com a janela Ai Foi apavorante Eu achei que minha janela ia quebrar De tanto que balançava Ai Mari Não sei o que fazer agora Eu acho que Gente, que história é essa que choveu hoje Hoje de madrugada Eu não ouvi nada Nossa Cara, caiu mais temporal Nossa Pra mim tá Meu Deus Só tá nublado Mas chuva Não ouvi Nossa Aqui o céu tá limpo até Nossa Dormi forte hoje então Mari, então eu vou Acho que eu vou deixar uma sala só Porque não vai ter como eu Eu ficar cuidando, sabe Então Eu já vou admitir todo mundo E aí a gente começa Tá bom? Beleza Qualquer coisa Se ficar muita gente Daí a gente viver de casa A Maria apareça também Beleza Eu achei que a Ferry ia entrar hoje de manhã Que ela tinha postado no Twitter A Ferry fica no de inglês Ela entrou já? Que eu saiba sim Ou não Ela falou que a A Patrícia não tinha entrado ainda Então Mas acho que agora Não, beleza Vamos começar então Bom dia Bom dia Eu tô entrando com dois contas Uma que Tem o nome Meu nome Eric Quintero E outra que tem Família Quintero Salazar Pode me colocar Na mesma Sala Eu acho que hoje Eric Nós vamos ficar Na mesma sala Todos, tá? Ah, ok Obrigado Não sei se Não sei se choveu aí Onde vocês moram Mas aqui Choveu muito Aqui em Curitiba E teve um pessoal Que teve problemas Com a internet Com a luz Então Tá faltando gente Pra dar aula Então nós vamos ficar Na mesma turma Você é da professora De hoje? Tá bom Oi? Você é da professora De hoje, Manuela? Isso Eu, a Mari, a Camila E o Guilherme Tá Deixa eu falar Eu tenho Eu tenho que trabalhar Hoje Às Doze horas De meio dia Eu acho que Não vai dar Pra culminar A aula de hoje Eu vou assistir Às Dez e meia Aí, né? E Se você pode enviar Logo dessa hora aí O link Para a minha assistência Porque tem que sair Para o meu trabalho Não tem problema? Não Não tem problema não A gente tá gravando a aula Então Você pode Quando a gente Colocar no YouTube Você pode acessar lá E ver o resto Da aula que você perdeu A gente manda Pra você o link Tá bom? Tá bom Então ok Obrigada Imagina Então É Querem que eu compartilhe Os slides? Sim É Você quer que eu faça? Que eu peguei umas coisas extras Manu Ah, por favor Pode colocar Bom dia a todos Buenos dias Como estão? Bom Meu nome é Mariane Sou estudante de relações internacionais Tengo 20 anos E Oi Nós vamos falar um pouquinho Sobre trabalhar Alguns vocabulários Sobre isso E Primeiro eu tenho Alguns recados Algumas mensagens Então eu gostaria que vocês Nesse primeiro momento Fechassem os microfones Pra gente conseguir ter uma aula mais legal Mais dinâmica Gostaria que vocês também participassem Das aulas aqui conosco Tentassem pronunciar as frases E também dizer que Em torno das 10 horas Cerca das 10 horas Vamos ter um grupo de alunos Que vão entrar aqui Para que eles Passem algumas dicas Eles vão estar aplicando um formulário Para que vocês respondam Sobre como vocês estão se sentindo No mercado de trabalho Aqui no Brasil Se vocês estão encontrando dificuldades Se vocês estão precisando de ajuda Para trabalhar aqui no Brasil Então eles vão passar um recado Sobre isso Beleza, gente? Bom, vamos lá A primeira coisa Que a gente vai trabalhar Na aula de hoje Mari, pode continuar Que eu estou cuidando Dos microfones aqui Aparece também na minha tela aqui Só um pouquinho Então a primeira coisa Que a gente vai trabalhar hoje São as contrações Então as contrações São junções de preposição E artigo Que formam uma nova palavra Então eu vou Compartilhar uma outra tela Para que vocês possam fazer As comparações do espanhol Para o português Beleza, pessoal? Então no português Nós temos No Que no espanhol Ia se referir a En El No português Nós temos os Nos Que em espanhol É Los Em português Temos Na Que em espanhol É En La Em português Temos Nas Que em espanhol É Las Em português Temos Num Que em espanhol É En Un Em português Temos Nus Que em espanhol É En Unos Português Numa En Una Numas En Unas Nesse En Esse Continuando Temos nessa Que em espanhol é en, essa Neste, en, este Nesta, en, esta Do, que é del Do, de los Da, de lá Das, de las Desse, de esse Dessa, de essa É literalmente gramática pura E tem exatamente o mesmo Significado, só vai mudar a forma De escrever, então É mais uma decoreba Então aqui tem a Página Que nós colocamos sobre Essas referências, que de mais o É do De Deixa eu pensar numa frase Guilherme, dá um help aqui, me dá um exemplo de uma Frase usando uma contração Em português Estamos na casa Do Luiz Então como que seria Essa frase em espanhol Estamos en la casa de Luiz, estamos na casa Do Luiz, beleza gente Estamos Na casa Estamos na casa Do Luiz, é na En, mais a, na Em la Beleza Um pouquinho complicado Vamos tentar Eu pensei que tinha a frase É Meu Deus, gente, muita página É Pessoal, vocês têm dúvida em relação a isso? Agora a gente vai começar a identificar Essas contrações Em um textinho Vocês gostariam de repetir essas contrações? Sim Eu gostaria Por favor Só as contrações, certo? Sim, só as contrações Do Dos Da Das Na Nas No Nos Neles Neles Nela Neles Perfeito Vamos ver mais uma pessoa aqui Joseline Você quer pronunciar? Você quer pronunciar? Dos Dos Da Das Na Nas Nos Nos Neles Neles Nela Nelas Perfeito Perfeito Pessoal, vocês compreendem o que significa? Quer também? Vamos lá, Gladys Tudo bem? Bom dia Bom dia Um pouquinho mais Do Dos Da Das Na Nas Nos Neles Neles Nela Nelas Perfeito Mais alguém gostaria? Mais alguém gostaria? Eu Pode falar Maria Gabriela Do Dos Da Das Na Nas No Nos Neles Neles Nela Nelas Perfeito É o que? Pode falar, Mirfra Tá Do Do Da Das Na Nas No Nos Neles Neles Nela Nelas Uma pergunta Uma pergunta Aí La palavra Nos Sabe que hay un nos Que dice Nos Nosos Que tem Acento Não é igual É Essa é a diferença Que hay con nos Aqui Exatamente Contilde É Nos 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 Sentilde É Pronome Personal Isso Exatamente Tipo que hay Unas veces Que aparece Nos E dice Nos Una Una Tilde E Una Tilde Né Isso Pronome E Outra Contração Né Exatamente Perfeito Tá Ok Obrigada Nada Pessoal Vocês Compreendem O Significado Dessas Contrações Vocês Entendem O Uso Dessas Contrações Sim Sim Então Beleza Agora A gente Vai Tentar Identificar Essas Contrações Aqui Nesse Textinho Então Quero A Participação De Vocês Vamos Lá Eric Você O que Você Acha La Primeira La Primeira Frase Hasta Eu gostaria Que você Lesse Essa Frase E Depois Me Dissesse Se Há Contrações Nessa Frase Ok E Todo Trabalho Realizado Por Pessoas Que Tenham Menos Da Idade Mínima Permitida Para Trabalhar Até Aí Ou Continua Até Aí Aqui Tem Contrações Não Tem Contrações Não Eu Não Vi Não Veio Ó Dá Então Aqui Temos É Todo O Trabalho Realizado Por Pessoas Que Tenham Menos Da Idade Mínima Permitida Para Trabalhar Beleza Então Temos Um Dá Aqui Vamos Mas Você Foi Muito Bem A Sua Leitura Foi Ótima Maria Quer Tentar A Segunda Frase Quero Vamos Lá Cada País Tem Sua Regra No Brasil O Trabalho Não É Permitido Sub Qualquer Condição Para Crianças E Adolescentes Entre 0 E 13 Anos A A Partir Dos 14 Anos Poder Trabalhar Como Aprendiz Já Dos 16 A 18 As Atividades Laborais São Permitidas Desde Que Não Aconteçam Das 22 Horas A 5 Horas Não Sejam Insalubres Ou Perigrosas E Não Façam Parte Da Lista Das Piores Formas De Trabalho Infantil Foi Muito Bem Essa Frase Foi Um Pouco Mais Longa Então Primeiro Para Uma Correção Maria Você Falou Zero E Zero Com Z Beleza Então Só tomar Cuidadinho Nessa Parte Maria Nesse Trecho Inteiro Onde Estão As Contrações Você Consegue Identificar Não Não Você Não Quer Nem Tentar Vamos Lá Não Brasil Gente Mistura Aqui Desculpa Então Temos No Então A primeira No Brasil Obrigada Gente Vamos lá Qual Que é o Próximo Dois Tá O trabalho Não é Permitido Sob Sob Qualquer Condição Para Crianças E Adolescentes Entre Zero E Treze Anos A partir Dos Dos Quatorze Anos Pode-se Trabalhar Como Aprendiz Já Dos Dezesseis Aos Dezoito As atividades Laborais São Permitidas Desde Que Não Aconteçam Das Vinte e Duas Horas Às Cinco Horas Não Sejam Insalubres Ou Perigosas E Não Façam Parte Da Lista Das Piores Da Lista Das Piores Formas De Trabalho Infantil Beleza? Só um minuto Que a minha gata Tá querendo sair Aqui Voltei Desculpa Beleza? Eu gostaria que mais uma pessoa Fizesse a leitura Desse texto Porque ele é muito bom Para vocês praticarem A pronúncia das palavras Quem gostaria de fazer a leitura? Eu quero Eu quero Então vamos lá Mirfira Tá E tudo O trabalho Realizado Por pessoas Que Têm Menos Da Idade Mínima Permitida Para Trabalhar Cada País Tem Sua Rega No Brasil O trabalho Não É Permitido Só Qualquer Condição Para Crianças Adolescentes Entre 0 13 A partir Dos 14 Anos Pode ser Trabalhar Como Aprendiz Já Dos 16 Anos Anos 16 Aos 18 As atividades Laborais São permitidas Desde que Não Aconteça Das 22 Às 5 Horas Não Sejam Insalubres Ou Perigosos E Não Façam Parte Da Lista Das Peores Formas De Trabalho Infanteil Muito Bem Mirfra É Só Cuidar Que É É Todo E Não É É Todo Como I É É É É É É Todo É Todo Como É É Todo E La Pronúncia De Los Números Ok É Treze Anos Quatorze Anos Dezesseis Dezoito Oito Eita Tá bom Obrigada Beleza Mas você foi muito bem Tá bom Mais uma coisa Oi Quando a gente fala em horas O número sempre vai ser Feminino Então por exemplo Desde que não aconteçam Das 22 Duas Horas As Cinco Horas E não 22 Não tá aqui Mãe Ah tá 22 22 Horas Ou Dez horas Também Pode falar Dez horas Dez horas Da noite Daí Tá bom Tá bom Obrigada Imagina Então beleza Gente Vamos pra mais uma pessoa Ler esse texto Aí agora a gente faz Metade e metade Tá bom Então Quem gostaria de falar Eu Bom dia Bom dia Vamos lá Gladys Todo o trabalho Realizado Por pessoas Que tenham Menos da idade Mínima Permitida Para trabalhar Cada país Tem sua regla No Brasil O trabalho Não é permitido Só qualquer condição Para crianças E adolescentes Entre 0 E 13 anos A partir Vamos até esse ponto Daí Tá pra gente fazer Metade e metade Mas a pronúncia De 0 É 0 Beleza 0 Ok Obrigada Nada Mas você foi muito bem Tá bom Mais uma pessoa Para continuar Eu quero Pode continuar Então Pode falar Eu quero 14 anos Sim Eu quero ali Oi A partir dos 14 anos Pode-se trabalhar Como aprendiz Já dos 16 Aos Acho que travou o dela É Eu tenho problemas Com a internet As atividades Laborais São Desde que não Acontestam Acontestam Das 22 Das 22 Horas As Salubres Ou Perigosas E não Façam Parte Da lista Das Peores Formas De trabalho Infantil Muito bem Então gente Tudo certo Em relação As contrações Vocês têm Alguma dúvida Gostariam Gostariam De fazer Algum comentário Ou podemos Seguir Tudo tranquilo Eu Não acusei Todo Eu não acusei Todo Porque Tem Um comentário É muito A internet Tudo bem Gladys A gente pode Disponibilizar Um resumo Para você E também Vamos disponibilizar A gravação De aula Qualquer coisa Tá bom Mas em resumo São essas contrações Do Dos Da Das Na Nas No Nos Nele Neles Nela Nelas Beleza gente Professora Oi Eu queria perguntar Você deu a classe De os números É a primeira vez Correto Sim Mas Eu não visto É 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 Eu Quisiera Que você Pusiera De novo No Grupo É É É É É É É É É Para Eu Poder Ouvir De novo Tudo bem Pode deixar Que eu Envio Sim Ok Obrigada Nada Então vamos seguir agora para os verbos E hoje a gente vai trabalhar esses verbos no passado Tudo bem Então falando sobre trabalhar, escrever e dirigir Tá É um vocabulário bem específico no passado Então trabalhar é trabalhar, escrever, escribir, dirigir, conduzir, tudo bem Então eu trabalhei, então a gente está trabalhando no passado, tudo bem Aqui é no presente, aqui é no passado Então eu trabalhei, tu trabalhaste, você trabalhou, ele, ela trabalhou, nós trabalhamos, a gente trabalhou, eles, elas trabalharam O verbo é escrever Oi Dirigir Em espanhol É dirigir Quando uno Dirige algo Faz algo, hein Mas dirigir também significa conduzir el auto Em português Solo dirigir Solo se refiere a conduzir auto Ou também se refiere a Dirigir A dar indicação para fazer algo Também significam, tem esses dois significados Ok, muito agradecido Nada Prof, tenho uma dúvida Você falou eles, elas trabalharam E a última vogal é A A última vogal é A, quando eles trabalharam Você falou trabalharam Trabalharam Eu não entendi essa pergunta Acho que por causa do M, Mari, talvez não pareça tanto quando a gente fala, sabe? Ah, tá Parece que o cara do A, mas tem o M no final Acho que essa é a dúvida dela Entendi Mas Vamos ter Eu vou tentar pronunciar de novo Trabalharam Só que quando falaram Parece que é A Tio e O, né? Exato Exato Eu tive a mesma dificuldade na turma de inglês Semana passada É mais É mais complicado É Tá, gente A gente já volta para o verbo trabalhar E aí a gente passa primeiro todos os verbos E aí vamos individualmente cada um Então temos o verbo escrever no presente aqui Mas a gente está trabalhando no passado Então Eu escrevi Tu escreveste Temos o verbo dirigir no presente aqui E aqui vamos para o passado Eu dirigi Tu dirigiste Você dirigiu Ele, ela dirigiu Nós dirigimos A gente dirigiu Eles, elas dirigiram Então eu acho que o verbo trabalhar vai ser um dos mais utilizados por vocês Então vamos lá Tem algumas frases aqui que a gente pode dar uma treinada Para vocês entenderem o contexto delas Então Eu trabalhei como motorista no ano passado Então esse Oi Você gostaria de deixar eles tentarem conjugar algum dos verbos? Pode ser Daí depois a gente vai passando para as frases Pode ser Então Pessoal, vocês gostariam de Vamos lá, Eric Eu trabalhei Tu trabalhaste Não, trabalhaste Você trabalhou Ele, ela trabalhou Nós trabalhamos A gente trabalhou Eles, elas trabalharam Muito bem Perfeito Escrevi Escrever Eu escrevi Tu escreveste Você escreveu Ele, ela escreveu Nós escrevemos A gente escreveu Eles, elas escreveram Eu dirigiram Tu dirigiste Você dirigiu Ele, ela dirigiu Nós dirigimos A gente Dirigiu Eles, elas dirigiram Perfeito Dirigiram Mas alguém gostaria Mais alguém gostaria de repetir? Eu Pode falar Eu trabalhei Tu trabalhaste Você trabalhou Ele, ela trabalhou Ele, ela trabalhou Nós trabalhamos A gente trabalhou Eles, elas trabalharam Eu escrevi Tu escreveste Você escreveu Ele, ela escreveu Nós escreveu Nós escrevemos A gente escreveu Eles, elas escreveram Eu dirigi Tu dirigiste Você dirigiu Ele, ela dirigiu Nós dirigimos A gente dirigiu Eles, elas dirigiram Perfeito Alguém mais gostaria de tentar? Eu Eu quero Eu quero Trabalhar Eu trabalho Gente, vamos lá Uma pessoa de cada vez Eu trabalho Tá Eu acho que a Gabriela Gladys, ela falou primeiro Então vamos deixar a Gabriela E depois Pode ser você, Gladys? Trabalhar Pode ser? Trabalhar Eu trabalhei Tu trabalaste Você trabalhou Ele, ele e ela trabalha Trabalhou Nos trabalhamos A gente trabalhou Eles, elas trabalhou Estão apagando Estão apagando Escrever Eu escrevi Tu escreveste Você escreveu Ele, ela escreveu Nós escrevemos La gente, ela escreveu Eles, ela escreveu Eles, ela escreveu Dirigir Eu dirigi Tu dirigiste Você dirigiu Eles, ela dirigiu Nos dirigimos A gente, ela dirigiu Gabriela Gabriela Primeira correção Tome cuidado Tome cuidado em relação a Escrevemos Não escrevemos Tá bom? Tudo bem, Gabriela? Tá bom Obrigada Nada Gladys, você quer tentar Pronunciar agora Eu Isso Eu trabalhei Tu trabalhaste Você trabalhou Ele, ela trabalhou Nós trabalhamos A gente trabalhou Ele, ela trabalha Trabalhamos Trabalhamos Eu escrevi Tu escreveste Você escreveu Ele, ela escreveu Nós escrevemos A gente escreveu Eles, elas escreveram Escreveram Eu dirigi Tu dirigiste Você dirigiu Ele, ela Dirigiu Nós dirigimos A gente dirigiu Ele, ela Dirigiram 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 Isso Então, esses verbos Aqui no final Essas duas últimas conjugações Estão sendo as mais difíceis Então, vamos lá de novo Trabalharam Escreveram Escreveram Dirigiram O som Desse final Ele é um ÃO 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 Então, é um Trabalharam Escreveram Dirigiram Beleza? Não sei se dá pra ter uma noção É um pouco difícil de explicar isso É Beleza E, Ozelin, eu tô vendo que você tá participativa hoje O que você acha? Eu quero pronunciar essas palavras É O verbo é o verbo que trabalhar, escrever, dirigir É um verbo regular E quando o som é regular e do passado Ele tira ao final Sempre vai colocar a M Ou seja, A e M E por isso vai ser o som de trabalharam Escreveram Tudo é o regular e do passado E vai ficar assim Isso Adoro suas explicações Então, beleza Tudo certo, pessoal? A gente pode ir pras frases agora Beleza, então vamos para as frases Guilherme, você quer praticar as frases? Quer seguir a partir daqui? Ou Pode ser? Desculpa, eu tava no mudo Então, vamos lá Como a gente já conjugou os verbos Agora A gente vai praticar eles Junto nas frases, né? A primeira frase que a gente tem Utiliza o verbo trabalhar Na primeira pessoa do singular Eu Eu trabalhei como motorista no passado Aqui em espanhol Em espanhol seria Mis amigos Trabajaron duro durante el verano pasado A terceira frase que a gente tem Seria Meu pai trabalhou muitos anos na empresa Perdão, vamos de novo Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Meu pai seria a conjugação de ele Que seria a terceira pessoa do singular Ou seja, ele trabalhou muitos anos na mesma empresa Aqui a tradução dessa frase seria Meu padre ou meu pai trabalhou para o meu padre trabalhou para a mesma empresa Durante muitos anos Alguém gostaria de tentar Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu Eu quero tentar Então Pode ir em frente, Eric Nas três frases Eu trabalhei Meus amigos trabalharam E meu pai trabalhou Eu sou o seguinte Pode ir em frente Ok Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado Quem mais gostaria de tentar? Eu quero Peraí um momento Acho que a Elenice falou primeiro Pode ir, Elenice Tá Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Muito bom Eu Bom dia Bom dia Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Muito bom Eu Pode ir em frente Pode ir em frente Eu trabalhei como motorista no ano passado Conjugação do tu Não, conjugação do eu Do eu De eu Eu, isso Ahá, desculpa Imagina Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Conjugação de eles Isso Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Conjugação do L Isso, perfeito Isso, perfeito Alguém mais gostaria de tentar? Eu Pode ir em frente Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muito anos na mesma empresa Só uma pequena correção é que meu pai trabalhou muitos anos Porque daqui seria no plural, tá bom? Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Perfeito Perfeito Quem é o próximo? Eu Eu Pode ir em frente, Maria Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Muito bem Muito bem Quem que estava na vez? Eu Eu Vai, Diana Pode ir, Diana Eu trabalhei como motorista no ano passado Os meus amigos trabalharam muito durante o verano passado Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa Isso, só cuidado aqui na mesma, tá? Pode confundir um pouco com o misma do espanhol Então, muitos anos na mesma empresa Mas tudo certinho Tinha mais alguém que queria falar, né? Eu Eu quero falar Eu quero falar Eu acho que é a Joseline Que tá na vez Pode ir Eu 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 Meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Você consegue repetir a segunda frase comigo? A frase foi muito boa, mas o verbo é trabalharam. Trabalharam, tá. Isso, perfeito. Trabalharam, né? Não, trabalharam. Ah, mas se escreve trabalharam, né? Fica um pouquinho confuso com o espanhol, porque se você falar trabalharam, o verbo muda para o futuro, tá? Trabalharam é passado. Tá, então aí. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Muito, isso, muito bem. Tá, tá ok. Tá bom, então. Pode ir, Gladys. Eu quero. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Perfeito, muito bem. Tem mais alguém ou podemos seguir? Eu. Pode ir. Eu também. Mas não sei se me estão ouvindo. Estou ouvindo sim. Sim, Milady, por aqui. Oi. Estou te ouvindo, Milady. Pode ir. Pode pronunciar se quiser. Então, eu trabalhei como motorista no ano passado. Os meus amigos trabalharam, trabalharam, trabalharam muito durante o verão passado. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Muito bem. A pronúncia foi perfeita. Eu posso falar? Você me escuta? Sim, estou te escutando. Ah, obrigada. É, Chumila. Eu trabalhei... É, Chumila. Pode falar. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Podemos prosseguir agora. Guilherme. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu interromper a aula de vocês um minutinho. Bom dia a todos e a todas. Buenos dias. Bom dia, eu estou aqui com alguns alunos, o Luan, desculpa, o Cauã e a Luísa. Estão por aí? Estamos sim. Vou ligar a câmera já. Ah, tá bom. Legal. Oi, Cauã. Oi, Luísa. Bom dia. Bom dia. Pessoal, o Cauã e a Luísa estão aqui para apresentar um outro projeto do Uni Curitiba com foco nos imigrantes e refugiados. Um projeto que visa ajudá-los na sua inserção ao mercado de trabalho. Então, eu vou passar a palavra para o Cauã e para a Luísa e, se vocês precisarem, nós podemos traduzir o que eles vão falar, né? Eles também podem falar em espanhol, caso vocês queiram, para entenderem bem do que se trata essa nova iniciativa. Tá bem? Todos me entenderam ou preciso falar em espanhol? Não, entendemos. Tá bom. Vai lá, Luísa e Cauã, vocês têm a palavra. Vocês estão mutados, tá? Oi, estava tentando deixar grande. Vocês conseguem ver o slide, professora? Conseguem? Beleza, então, já começamos. Muito bom dia, meu nome é Cauã. Meu nome é Luísa. E hoje vamos apresentar um projeto, o projeto... Conecte. E, bom, vou tentar falar em espanhol, mas ainda há muito tempo que não pratico. Ou seja, a verdade é que eu esqueci muito as palavras. Se não me compreende ou se está difícil, pode mandar perguntar algo, sim? A ver o que sabe o espanhol, sim? Bom, este projeto não está vinculado ao Abre, sim? Que vocês estão entendendo para falar português. Ou seja, não está vinculado, sim? Em nosso projeto, nós apontamos ajudar a vocês de forma gratuita a começar o mercado de trabalho e para que vocês se desenvolvem profissionalmente, sim? Ou seja, nós vamos ajudar a vocês a encontrar um perfil profissional de vocês, principalmente visando para que seja algo autônomo a buscar um emprego. Ou seja, ajudar a construir seu currículo, certo? Em banco de talentos, como se... Postar diante de uma entrevista, sim? Neste projeto, ah... Ou seja, nosso projeto está aberto a todos, sim? Estou lendo aqui porque ainda não me lembro o espanhol, sim? Então, estou lendo para que saia, tá? Neste projeto é aberto a todos, certo? Queremos muito que o projeto seja... Certo? E principalmente que vocês tenham uma boa experiência profissional, sim? Que tenham uma boa experiência profissional. Este, eu acho que é o principal do projeto, sim? Para que gostem da experiência de trabalho, sim? Nós vamos mandar depois para vocês, sim? O formulario para que possam se inscrever, sim? Este formulario é para todos vocês, sim? Todos. Mesmo os que querem participar e os que não querem participar também. É importante que abram o formulario e preencher este formulario. A ficha do formulario está martes, às 23h59, certo? Para que possam preencher. Mas hoje mesmo, hoje mesmo podem preencher o formulario, sim? Um ponto muito, muito importante para vocês é que precisamos que, mesmo quem não tem interesse em participar do nosso projeto, precisamos que vocês também preencher o formulario, mesmo que não vá. Porque este formulario vai ajudar nas questões do projeto Labri, sim? Que estão fazendo do português, sim? Todos, ou seja, todos precisam preencher. Compreenderam, sim? Sim. 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 Então, bom. Sim. Que é o passo a passo. Sim. Agora vou falar como fazemos o passo a passo para que vocês possam preencher, sim? O primeiro passo é aceitar o que vemos no WhatsApp, o link, sim? Que está no WhatsApp, certo? O passo dois tem que responder todas as perguntas sobre você, certo? o passo 3 na última pergunta da primeira página se quer ser parte de nosso projeto ou não é importante que saibam que é grátis e todos podem participar todos os que querem podem participar, certo? essa foi uma pergunta sim, sim, por favor se eu quero participar só para que você me ajude para passar meu currículo posso fazer isso? sim, sim tudo o que necessita seu currículo o que seja de perfil profissional este é nosso, como posso dizer o intuito, não? que possamos ajudar a todos vocês a começar no mercado de trabalho entendi obrigado de nada bom bueno quem tem qualquer dúvida ou pergunta sim, sim, por favor uma pergunta eu posso passar esse link para minha filha mas, mas ela não está fazendo o currículo de português sim, sim sim, sim sim, sim pode sim, sim pode sim para tudo sim, é para tudo sim, se tem sua filha também se pode passar a ela também ah, tá bom oi, uma pergunta sim eu quero saber se é um projeto para também fazer um curso para falar inglês eu estou precisando ainda por causa do trabalho não, em este projeto em nosso projeto conecte não tem esta opção em inglês sim ou seja tem outro projeto isso aqui? não o projeto que vai ter para as palestras ou shoppings para eles sobre a questão profissional mesmo bom em nosso projeto tem como foco o perfil profissional ou seja como começar o mercado de trabalho sim ainda não vai ter esta opção ou seja como inglês francês as outras línguas como começar a falar não não tem esta opção o principal nosso objetivo sim o mercado de trabalho sim oi tenho outra pergunta sim estou olhando aqui no que vocês enviaram vocês enviaram três links eu estou clicando neles e estou tentando preencher o formulario mas não estou conseguindo não ou acho que que está com bloqueado alguma coisa assim ou não estou conseguindo preencher não estou conseguindo colocar as palavras ou nada tem como enviar em outro formato acho que o formato é como um pdf que não posso fazer edição desculpe eu não estou vendo na página de comunicação para o formulario mas eu acredito que ele está falando ele está falando que o primeiro link é da presença de hoje aula de hoje o segundo o primeiro é da presença o segundo o primeiro link que tem é sobre a presença de hoje certo? a classe projeto abre o segundo link que tem ali é o formulario para se inscrever no projeto e o terceiro link é o mesmo é igual para se inscrever no projeto mas não estou conseguindo não a ver a gente pode mandar no grupo do whatsapp também isso é isso já foi encaminhada gente isso mesmo então pronto é o grupo do whatsapp isso Eric vai receber em whatsapp todo mundo vai receber em whatsapp a ver se você consegue escrever por allá certo? o que acontece eu vou te falar minha experiência aqui nas aulas de português alguns sábados quando eles enviam um formulário para print assistência não dá para a gente print eu falo com eles e depois eles enviam o áudio em outro formato porque depois é a segunda vez que eles enviam eu posso print mas o áudio está acontecendo assim agora eu não sei se quando você envia os links pelo whatsapp vai acontecer a mesma coisa porque eu acho que está como que um pdf que não pode passar nada sim perfeito compreendo a ver depois vamos a ver todos juntos ali e vamos enviar no whatsapp a segunda opção ou seja se tem algo de pdf ou o que seja vamos a ver o que pasa e mandar a segunda opção de link para que possa print e todos o que seja que tenha perguntas podem nos mandar se acabou a luis não estou conseguindo por isto ou o que seja pode mandar a nós que vamos a ver o que passa e tentar ajudar a todos bom dia posso falar o que o que o que não permite ser chenado tem que mandarlo em word para que podam anotar em word ou planilha eletrônica porque senão vai vir fechado e não vão poder llenar a planilha no é que bueno igual Eric estava falando nós vamos mandar o link para que não tenha necessidade de sair para preencher que pode ser por o próprio link ou seja vamos mandar em whatsapp se segue a mesma dúvida ou seja não estou conseguindo preencher ou tenho uma pergunta sobre o próprio formulario não compreendo isto ou isto pode perguntar a nós o link vamos ver o que passa o que está acontecendo e depois vamos mandar em whatsapp para que siga normal o que seja que pode preencher normal bom dia posso falar sim sim tenho uma pergunta no segundo link que vocês enviaram para o projeto da universidade de Curitiba que tem que ver com o trabalho isso aplica para todas as regiões ou só para Curitiba porque eu não moro em Curitiba pode ser para sim pode ser onde vive na região metropolitana de Curitiba não eu moro eu moro em Rio Grande do Sul ah sim sim mas mas eu acho que é possível com o projeto sim está está bom é que o nosso intuito é ajudar a começar o mercado de trabalho vai ver no link algumas perguntas e vai responder todas elas e a nós vamos a receber e dar sequência ou seja ajudar a você a começar o mercado de trabalho adonde seja se você vive em Rio Grande do Sul Curitiba eu acho que como é Brasil é o mesmo vai funcionar igual tá tá bom obrigada de nada é isso acho que vai dar um encerramento se mais alguém tiver alguma dúvida bem alguém tem alguma dúvida a verdade é que no link no link vão ver como está o projeto com as perguntas é muito importante que todos de novo todos podam preencher o projeto mesmo a quem não 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 interessa a mim não é importante ou não me preocupa é importante para nós para que possamos entender e também vincular o projeto Labri de português de todos posso falar o link que você está enviando para todos nós eu acho que para uma encosta em espanhol encosta uma encosta para os amigos venezuelanos estão precisando saber alguma informação ali para começar o projeto certo certo é só para aclarar obrigado de nada então então eu gostaria de novo ver certo quer eu queria saber você dois dois vão ser as pessoas que vão nos ajudar ou tem outras Luísa sim somos divididos em vários grupos grupos para ajudar vocês então futuramente quem tiver interesse vamos conversar com vocês e auxiliar vocês ah tá bom porque eu tenho um problema que meu currículo eu faço muitas coisas eu sou técnico na eletrônica eu sou professor de inglês e espanhol e também trabalho fazendo como call center ou sac entendeu então o que acontece eu tenho que fazer três currículos diferentes por quê porque se alguém está procurando por uma pessoa ou tem uma vaga para uma montadora de carro eu podia entrar ali para trabalhar mas eu não posso ter um currículo que fala que eu sou professor de inglês e espanhol eles não interessam nisso entendeu mas tem algumas vagas que é somente para professor de inglês espanhol mas tem informação meu currículo tem informação de que eu trabalho mecânica eletrônica eles não interessam nisso eu acho que eu tenho que fazer três diferentes currículos não 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 que preocupes o seja vai ter muitas pessoas no grupo que vai ajudar ou seja ele vai dizer como como fazer o currículo então este é o intuito do projeto fazer o melhor currículo para ele que sim mira hablas espanhol hablas inglês Também é técnico E eletrônica, a ver o que é mais importante Tener no currículo Para mandar a as empresas Compreende? Vamos fazer o melhor Disculpe, o que eu quero dizer a você É que Se ele tem três profissões Distintas, ele manda os três Currículos ou só Escreve que ele Tinha essas possibilidades Para que vocês estudem qual currículo É uma pergunta Não, não, a verdade é que O intuito do projeto É fazer um currículo Para que Pode começar no mercado de trabalho O currículo é teu, o que seja Por exemplo, Eric Ele tem muitas Como posso dizer, profissões Que seja, como maestro Também técnico, o que seja Mira, nós vamos Ser necessários, a ver Tem pessoas que são melhores que eu Para dizer como fazer o currículo Mas vão olhar Podemos fazer três currículos Ou, olha, um, não sei A verdade é que eu agora não faço isso Que nasce São pessoas que têm a experiência Eles vão dizer Eric, vamos fazer um currículo O Eric, vamos fazer dois, três Mas eles vão ajudar A todos vocês Que seja a profissão A começar isso Ou seja, montar o currículo A falar com a empresa Acho que este É o mais importante do projeto En a encosta Aparece a opção de colocar Várias profissões ou várias atividades Certo Ah, ok Isso era o que eu queria saber Obrigada Nada Perfeito Perfeito Compreenderam, sim? Perfeito De novo, gostaria de dizer Sim Sim De novo, gostaria de dizer Desculpa por o espanhol A verdade A verdade é que há muito Me esqueci De novo, as palavras Sim Mas espero que todos Compreendam Que estamos nós todos Aqui Para ajudar Sim É muito importante A ajudar A começar No mercado de trabalho Porque a gente sabe A importância Então, este é o nosso intuito Esperamos Todos Todos vocês Com nós Se tem alguma dúvida Pode procurar Luisa Eu A todos Que vão estar No grupo Para ajudar Sim E, bueno Creo que é isso É isso Deixa eu falar na coisa Vai, está Ah, já recebi O link No WhatsApp Com La possibilidade De preencher Agora se posso preencher O formato Perfeito Obrigado Gracias Certo? Muito obrigada Pessoal Muitas graças Muito obrigado Tá Obrigada Luisa Obrigada Calan Obrigada Vocês Vocês passaram Alguma informação De contato Do projeto De vocês Se eles precisarem É Eu tenho que ver Eu acho que a Giovana Ela conversou Com o pessoal Do Lab Sobre Alguns contatos Eu acho De a gente colocar No grupo do WhatsApp Ah, tá Ok Beleza Mas vamos colocar lá Professora Para eles Entrarem em contato Com a gente Qualquer dúvida Se surgir alguma dúvida Para conseguirem Perguntar para vocês Tá bom Tá ótimo Pessoal Muitas graças A todos Desculpem Por interromper La classe De vocês Guilherme Volto A palavra Para você Luisa Mais uma vez Muito obrigada E parabéns Pela iniciativa De vocês Com esse projeto Bacana Tá bom Obrigada Obrigado Tchau gente Tchau 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 Obrigada Vamos continuar Você quer tirar a foto Agora Já que você vai sair Daqui a pouco Ah, pode ser Verdade Gente Eu vou precisar Sair da classe Eu gostaria de tirar Uma foto com vocês Vocês poderiam ligar A câmera Para a gente tirar Um print Por favor Você tira O print Pode deixar Eu tiro Minha câmera Tem problema Ela não liga Ah, meu Deus Não tem Não 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 tem problema Gabi Obrigada Peraí Gente Eu vou ter que São duas páginas Aqui Então eu vou ter que Tirar duas vezes Peraí Um Dois Três E Calma aí Ah, não Gente Eu vou precisar Que alguém tira Para mim Porque travou tudo Você conseguiu Primeiro Ou quer que eu tire De novo É, eu consegui Primeiro Deixa eu Calma aí Que eu não consegui Salvar Ah, meu Deus Então eu tiro Peraí Travou tudo Gente Não tem problema Mari Pode deixar Todos prontos Então Pronto Agora eu vou tirar Aqui na outra Mais um Pronto Obrigada Mari Obrigada Gente Tchau 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 Vamos continuar A nossa Nossa aula Tchau 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 Eu tenho uma pergunta com relação a o que estávamos leyendo agora. Pode voltar ao mesmo lugar que estávamos falando ali? Em la parte onde falávamos de trabalhar. Ah, ok. Você consegue voltar, Manu? Manu. Para trabalhar. Beleza. Aham, aham. Qual é isso, Duda? Eu queria perguntar. Por que os meus amigos dizem trabalharam? E trabalharam. Mas se escreve com A e se pronuncia com O. Na verdade, não se pronuncia com O. Se pronuncia com uma junção de AM. É diferente a pronúncia do trabalharão com trabalharão. Entendeu? Trabalharão. Quando existe o verbo. Então, existe o verbo no futuro que ficaria trabalharão. Que está sendo escrito aqui, ó. Trabalharão. Que tem o A, O, Tio. E tem o trabalharão que é no passado. Que é justamente o que a gente está vendo agora. No futuro, o verbo do futuro a gente vai ver mais tarde, tá bom? Então, nas próximas aulas. Gui, eu acho que dá para explicar mais ou menos assim, pessoal. O futuro, trabalharão. Vocês percebem que a boca, ela abre no final. Então, trabalharão. Quando a gente fala no passado, com a letra M, a boca fecha. Então, a gente fala, os meus amigos trabalharão. Eu acho que fica um pouco mais fácil de pronunciar quando vocês percebem essa diferença entre as duas palavras, tá? Então, sempre lembrem, quando a gente tem um M no final, normalmente a gente vai fechar a pronúncia mais fechada. Então, é trabalharão. Tá bom? Ficou mais fácil de entender? Sim, mas eu entendi. Em futuro, tem acento, mas no passado não leva acento. É correto? Isso, exatamente. Ok. Então, também temos que tener cuidado como pronunciamos para que não vai sonar em futuro. Perfeito. Então, por isso que no futuro é trabalharão, por causa do A, O e o acento tio, que tem em cima do A. Então, é trabalharão, tá? E quando não tem o acento, quando é no passado, é trabalharão, tá bom? Entendi. É um pouco confuso mesmo, a pronúncia é um pouco parecida, mas se vocês perceberem essa questão do M e do A, O, tio, fica um pouco mais fácil de pronunciar. Ah, tá bom. Muito agradecido. De nada. Pode continuar, Gui. Ah, vamos então para o próximo slide daí. Bom, continuando então, a gente tem o verbo escrever ou escrever. Aqui vamos de novo com algumas frases para ajudar a fixar um pouco com a conjugação. Bom, eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Novamente, aqui a gente está conjugando o verbo na primeira pessoa, eu. Eu escrevi. Muito cuidado com isso, porque alguns de vocês podem se confundir e tentar falar, eu escrevi. Mas seria, eu escrevi, tá bom? Que seria justamente aqui a tradução em espanhol. Então, eu escrevi um texto sobre as profissões na escola. Seguindo, nós temos o carteiro escreveu cartas para mim semana passada. O carteiro seria ele, seria a conjugação da terceira pessoa do singular. Ele escreveu. Escreveu. Tá bom? Seguindo com a tradução, seria... Na terceira frase, nós temos a professora escreveu as lições no caderno ontem. Percebam que a segunda e a terceira frase, a conjugação é a mesma, porque é o carteiro ele, a professora ela. Ou seja, ele e ela são a mesma conjugação de verbo. A professora escreveu as lições no caderno ontem. El maestro escreveu las lecciones en el cuaderno a cheiro. Tem alguém que gostaria de tentar repetir e conjugar? Eu quero. Eu. A Cris está na frente. Pode ir, Cris. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Perfeito. Só repete comigo as lições. As lições. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. As lições. As lições. Perfeito. Esse é um pouquinho complicado mesmo. O acento tio no O é bem difícil. Então, a professora escreveu as lições no caderno ontem. Muito bem. Eu. Pode ir, Eric. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Eric. Você é muito bem. Só que ali em escreveu, você meio que conjugou ele como se fosse espanhol, tá? Consegue tentar de novo? Na última. A professora. A professora escreveu as lições. Isso. Perfeito. Porque às vezes, quando a gente tenta falar rápido e com a semelhança do português espanhol, acaba saindo, né? Normal. Quem é o próximo? Eu, professor. Eu também quero. Peraí, deixa eu ver quem tá falando aqui. A Kátia. Pode ir, Kátia, primeiro. Tá. Eu escrevi um texto de profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Muito bem. Quem é o próximo? Porque aí tem um retorno. É o professor. Nilda. Nilda, pode ir. Tá bom. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no quaderno ontem. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Posso? Que Arlene tá te falando? Sim. Pode ir, Arlene. Obrigada. Eu escrevi um texto sobre a profissão na escola. O carteiro escreveu cartas para mim na semana passada. A professora escreveu a professora escreveu as lições no quaderno ontem. Tá. Muito bem. Você só consegue repetir comigo duas palavras que são mais ou menos parecidas. Profissões. Profissões. Muito bem. E lições. Lições. Muito bem. Elas são no plural. Então, é por isso que tem o Otil. Tá. Obrigada. Muito bem. Imagina. Elinitzi tá com a mão pra cima? Pode falar, Elinitzi. Elinitzi. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Muito bem. Eu? Deixa eu ver. Tem... Haydi tá com a mão pra cima? Pode ir. Ah, tá bom. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Perfeito. Muito bem. Eu posso? Vamos. Gente, eu tô... Tentem levantar as mãos, porque daí eu vou seguir nessa ordem, tá bom? Pode ir, Isaac. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Muito bem. Você só consegue repetir lições? Lições. Muito bem. Perfeito. Só uma pergunta. Pode dizer. O carteiro escreveu cartas para mim, não tendria que colocar na semana passada? Ou se lê assim? Escreveu para mim semana passada. Não. Tá certo. Pior que tá certo. Não tem necessidade do não. Pode colocar. Não tá errado se você colocar. Mas se a gente simplesmente falar na semana passada, ontem, amanhã, tá certo também. Ah, tá. Mas muito boa. Muito boa. É, boa colocação. Aham. Bom, vamos lá. Chinexis Ramos. Pode ir. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições na caderno ontem. Muito bom. Vamos lá. Você consegue repetir comigo? O carteiro escreveu. O carteiro escreveu. Vamos tentar mais uma vez só. Escreveu. Escreveu. Muito bem. O carteiro escreveu. Eu posso? Posso falar? Um minutinho. Eu tô seguindo a ordem de quem tá levantando a mão, tá bom, gente? Então daí se você quiser tentar, você... Por favor, eu peço que você tente levantar a mão. É, agora tá na vez da Mirfra. Eu quero participar. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Tá certo? Eu escrevi. Eu escrevi. Muito bem. Eu escrevi. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Perfeito. Muito bom. Eu posso falar? A próxima é a Milegdo. Milegdo e Josefina, tá aí? Bom, então vamos seguindo. Eu consigo desmutar o microfone dela. Mas pode ir para o próximo, então. Então, a próxima é a Gabriela Rodrigues. Bom, eu escrevi um texto sobre profissão na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no quaderno ontem. Muito bem, perfeito. Ai, obrigada. Agora ela conseguiu, Gui. Mas eu quero participar. Tem alguém falando aqui. Milegdo. Eu quero participar, Milegdo. Pode ir, então. Ok. Obrigada. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no quaderno ontem. Muito bem. É só ali no finalzinho que você confundiu o quaderno com caderno, tá? Em português seria caderno. Mas muito bem. É verdade. Muito obrigada. Posso participar? Um minuto, sim. Quem quiser participar, por gentileza, vou pedir que levante a mão, que eu estou seguindo uma ordem, tá bom? Então, o próximo é o Nelsis. Vou já. Já vai. Eu escrevi um texto sobre... Já vai. Não passou. Pronto. Pronto, voltou. Sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no quaderno ontem. Muito bem. Muito bem. Você só consegue repetir ali a última frase comigo? Tá bom. A professora escreveu. A professora escreveu. Muito bem. Perfeito. As lições no caderno ontem. As lições no quaderno ontem. Muito bem. Tá? Obrigada. Pronto. Agora, quem está na vez é a Chocelyn. Pode ir. Não, professor. Eu vou falar outro. Esse não. Esse. Ah, tá bom. Tem alguém mais que quer falar para escrever? Eu tenho minha mão levantada. Pode ir, então. Aqui vai. Vamos lá. Muito bem. Eu só vou pedir que você repite a última frase comigo, tá bom? Ok. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Perfeito. Muito bem. Obrigada. Eu posso falar? Pode ir. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as lições no quaderno ontem. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Consegue repetir a última frase comigo? E sim. A professora escreveu... A professora escreveu... Escreveu... A professora escreveu... A professora escreveu... A professora escreveu... Acho que ela saiu, né, Mari, Manu? A Maria Imaculada pode falar agora? Pode ir. Não, não consegui. Agora é Maria Imaculada. Eu escrevi um texto sobre professores na escola. O carteiro escreveu... O carteiro para mim semana passada. A professora escreveu... Alecou no quaderno ontem. Muito bem. Você corrigiu... Você conjugou o verbo. O último verbo. Muito bem. Eu só vou pedir para você repetir comigo... Lições. Eu escrevi um texto sobre professores na escola. Maria, é na última frase. Na última frase aqui. Ah, a professora escreveu... As leitões no quaderno ontem. Muito bem. Pode falar? Emelis, pode falar. Eu escrevi um texto sobre professores na escola. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. A professora escreveu as leitões no caderno ontem. Muito bem. Está bom? Perfeito. Obrigada. Tem mais alguém que gostaria de ir? Então, vamos para a próxima. Bom, seguindo então os verbos, a gente tem agora a terceira conjugação, que é o verbo dirigir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. Então, o motorista seria ele, a terceira pessoa do singular. Ele dirigiu cuidadosamente. Ele é condutor, condujo com cuidado, ele é autobus, a casa a cheira. Bom, eu aprendi então que era micro, não autobus. Mas tudo bem, tem essas variações, gente. A segunda frase, a segunda conjugação é, a taxista e o motorista dirigiram ontem. Ou seja, aqui é uma junção de a taxista com o motorista. Ou seja, eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Eles dirigiram ontem. Na terceira frase, eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Aqui, eu é a primeira pessoa do singular. Eu não dirigi o carro. Não condujo o coche depois da festa porque havia estado bebendo. Então, vamos lá. Quem gostaria de falar as frases e conjugar os verbos? Pode ir, Eric. Eu vou pedir que vocês, primeiro de tudo, eu vou pedir que quem quiser, levante a mão, tá bom? Que daí eu vou seguindo uma lista. Tá bom. Então, pode ir. Primeiro o Eric e depois eu vou seguir nessa lista. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Só para notar ali, Eric, que na terceira frase, eu não dirigi o carro depois, tá? Depois da festa. Que é muito parecido com o depois. Ah, depois. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Perfeito. Só para ter um pequeno adendo aqui, gente, para vocês verem na primeira frase, o motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem, né? A gente viu isso hoje aqui, o pra é a junção do para-a. Então, no trajeto para a casa ontem. Bom, vou seguir aqui então. Elenitze, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigirão ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Só consegue repetir a segunda frase comigo? A taxista e o motorista dirigiram. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Perfeito. Muito bem. Gabriela, Rodrigues, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Eu só vou dar uma observaçãozinha aqui do depois, tá? Que é muito parecido com depois em espanhol. Então, só para vocês terem cuidado para não trocar. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Depois. Muito bem. Muito bem. Obrigada. De nada. Da Xana, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Eu vou pedir só para que você conjugue a segunda frase novamente, tá? A taxista e o motorista dirigiram ontem. Consegue repetir? A taxista e o motorista dirigiram ontem. Então, não tem esse E, tá? É só dirigiram. 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 Muito bem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Perfeito. Muito bem. Obrigada. De nada. Agora é a Nelsis. Pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus. É que nós estamos no ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bem. Somente aqui na segunda frase que alguns de vocês podem se confundir com a conjugação do verbo em espanhol, né? Dirigieron. Mas no português ele não tem esse E, tá bom? Então, é dirigiram. Dirigiram. Muito bem. Tá bom. Obrigada. De nada. Nilda, pode ir? Eu. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Dirigiram. Muito bem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Muito bom. É só eu não, tá bom? Tá bom. Então. Obrigada. De nada. Isaac, pode ir? Eu queria, eu queria hacer uma acotação para as pessoas em espanhol. Cada vez que vocês encontrem uma palavra como tinha, que é N e depois H, suena N, como ñame, ok? E dessa maneira vão pronunciar corretamente. quando encontre qualquer palavra que tenha N, H suena ñ a Ñ que nós usamos em espanhol. Sim, sim. Muito obrigada por a observação. O motorista dirigiu cuidadosamente ônibus no trajeto para casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigiu carro depois da festa, porque eu tinha vivido. Muito bom, Isaac. Novamente, só vou falar aqui para vocês repetirem o eu não, tá? É um pouquinho diferente do espanhol. Eu não. 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 Muito bem. Eu não dirigi o carro. Eu não dirigi o carro. Obrigado. Muito bem, Isaac. Gostei da camisa. Pode ir, Milegdo. Milegdo e Josefina, tá aí? Então, vamos seguir para a Kátia. Ela, às vezes, tem problemas com o microfone. Ah, Milegdo. Pode ir, Milegdo. Ok. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Dirigiram Muito bem. Ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem. Perfeito, Milegdo. Bebido. Bebido. Obrigada. De nada. Pode ir, Kátia. Bom, o motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui nesta última frase. Pode dizer. Eu poderia dizer eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu estava bebido. porque eu estava bêbado. Posso falar assim também? Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu estava bêbado. E aí tem um acento, tá bom? Sim. Muito bem. Ali está escrito, então. Muito boa observação. Porque eu estava bêbado. Isso. Agora, Raidi, pode ir. Tá bom. o motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Ele não dirigiu o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem, perfeito. Pode ir agora, Gladys. eu só vou pedir para você tentar repetir novamente a segunda frase, tá? É dirigiram. 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 Não tem o e, tá? Não é como no espanhol. É dirigiram. 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 Não, calma lá, vamos tentar mais. Dirigiram. Não tem esse e. nós dirigiram. Eles dirigiram. 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 Tá bom, muito bem. Vamos continuar, então, para a Arlene. Arlene, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigiu o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem, eu só vou pedir para você repetir a segunda conjugação, tá? Não tem esse e, cuidado. dirigiram. Dirigiram. Muito bem, perfeito. Assim mesmo. Obrigada. Joseline, pode ir? Sim, vou. Por aqui, para lá, estou ampliando. Ok. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigiram o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem. Xumila, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Muito bem, perfeito. Obrigada. De nada. Xinexis, pode ir. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para a casa ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Perfeito, muito bem. bom, podemos passar agora para a próxima. Agora a gente vai ver um pouco de vocabulário para profissões, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem algumas profissões mais comuns, assim, que vocês podem ver. Então, internacionalista seria o que a gente que está, nós os professores vamos ser quando nos graduarmos de relações internacionais, então, vamos ser internacionalista. Nós temos aqueles que fazem as comidas, que são os cozinheiros. Nós temos os médicos ou enfermeiros, médica ou enfermeira, que são muito importantes, cruciais durante esse período de pandemia. e também nós temos os professores, professor, professora. Então, essa aqui a gente juntou algumas profissões mais comuns para vocês saberem como falar em português, tá bom? Quem gostaria de tentar repetir essas profissões? Eu queria perguntar algo, professora, antes que comience a perguntar de elas a ler. Pode ir a pergunta, então. Em Venezuela ou em os países de aula hispana se dizem professores ou professoras igual, mas também se dizem maestros ou se lhe dizem também professores, maestros ou se lhe dizem educadores. Então, essas palavras existem em português e como se dizem? Bom, a gente pode falar primeiro professor, maestro a gente não utiliza, tá bom? Mas educadores você pode dizer sim. Ah, ok. E se escreve assim igual também? A gente tem, a única diferença é que a gente tem dois S's aqui. Professor, mas educador? Educador, sim, é a mesma forma. Ok, está bom. Ou educadora. Essa é a pergunta, muito agradecido. De nada, imagina. Bom, vou pedir que vocês levantem a mão quem quiser participar, tá bom? Que daí eu vou seguindo essa essa linha. Elenice, pode ir. Internacionalista, cozinheiro, médico, enfermeiro, professor. Tá bom, eu vou pedir só pra você repetir, cozinheiro. Cozinheiro. Muito bom. Pode confundir um pouco com cozinheiro, né? Tá bom. Milegro, pode ir. Internacionalista, cozinheiro, médico ou médica, enfermeiro ou enfermeira, professor, professora. De novo, eu vou só pedir pra você repetir o cozinheiro, tá bom? cozinheiro, 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 ou cozinheira. Isso. Eu gosto muito, tá? Ah, eu também, eu adoro cozinhar. Então, vamos lá. Jocelyn? lembra que quando dice NH é cozinheiro, com N. Isso, muito bem, cozinheiro e cozinheira. Eu posso falar? É, a Jocelyn tá na vez. Internacionalista, cozinheiro, médico, enfermeiro, professor. Muito bem. Pode ir, Raidi. Tá bom. Internacionalista, cozinheiro, médico, enfermeiro, professor. Muito bem. Se vocês quiserem falar ambos os gêneros das profissões, podem ficar à vontade, tá bom? Cozinheiro, cozinheira, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, tá? Tá bom. Kátia, pode ir. Bom. Internacionalista. Deixa eu ver que minha tela encerrou. eu posso falar? Um momentinho, só espera a Kátia terminar. Minha tela está com problema. Já, agora sim. Tá bom, pode ir, então. cozinheiro, cozinheira, professor, professora, internacionalista, médico, médica. E tem só a última que é um enfermeiro, tá? Ah, sim, enfermeiro, enfermeira. Muito bem. Nilda, pode ir. Nilda, tá aí? Agora sim. O microfone não queria abrir. Sem problemas. Agora, perdi a tela. Cerrou, ok. Agora sim. Internacionalista, cozinheiro, cozinheira, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, professor, professora. Muito bem. Tá. Chiné, que vocês podem ir. Internacionalista, cozinheiro, cozinheira, médico, médica, professor, professora, enfermeiro, enfermeira. Muito bem. Isaac? Internacionalista, cozinheiro, cozinheira, médico, médica, enfermeiro, enfermeira, professor, professora. Muito bem, Isaac. Emelis, pode ir. Internacionalista, cozinheiro, cozinheira, médica, médico, enfermeira, enfermeiro, professor, professora. Muito bem. Gui. Oi? só para revisar, já são 10 e 54, tá? Aham, é, daí eu acho que a gente vai encerrar nesse slide aqui. Tem só mais... até para você passar o outro, pelo menos só passar as palavras mesmo? Tá bom, então. Só para continuar, como o nosso tempo está curto, tá bom, gente? Eu vou passar aqui mais algumas profissões que são, podem ser úteis aí para vocês e que são bem comuns. então nós temos costureiro ou uma costureira, nós temos o advogado ou uma advogada, nós temos o fotógrafo ou a fotógrafa, um pedreiro ou a pedreira, e um engenheiro ou uma engenheira. Eu peço então para eles tentarem? Ou não? Será que não tem tempo? Eu acho que alguns vão conseguir só, mas... Bom, vamos lá, gente. Se vocês quiserem tentar, então, podem levantar a mão que eu vou chamando de um por um, tá bom? Ah, vamos tentar. Vamos lá. Elenitz, Elenitz, pode ir. Olá. Costureira, abogado, fotógrafo, pedreiro, engenheiro. Muito bem. Só repete comigo, advogado. Advogado. Perfeito. Perfeito, muito bem. Vamos lá. Milegdo, pode ir. Milegdi. Milegdi? Tá bom, então. Milegdi. Milegdi. Pode ir. Costureira, advogado, fotógrafo, pedreiro, 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 engenheiro. Só se lembra dali do N, do engenheiro, é como se fosse a N, do espanhol, tá? Engenheiro. Engenheiro, engenheiro. Não, isso, engenheiro. Consegui repetir? Engenheiro. Engenheiro. A N é como se fosse a N, é engenheiro. 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 Engenheiro, engenheiro. 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 Para todos, então, só esse lembrete, tá? Engenheiro, como se fosse a N, em espanhol. Engenheiro. Obrigada. De nada. Chinex, vocês podem ir. Costureira, costureiro, advogado, advogada, fotógrafo, fotógrafa, pedreiro, pedreira, engenheiro, engenheira. Só vou pedir daí pra vocês lembrarem, tá? Que o N é igualzinho ao espanhol. Engenheiro. Engenheiro. Isso. Então, pode... Oi? Dá pra ver a minha tela normal? Se dá pra ver a minha tela? Aham. Eu consigo... Aham, você tá movendo o mouse e tal? Ah, então tá. Acho que já dá pra finalizar, então. Tem a monitoria depois? Tá bom. Quer falar pra eles ficarem? Quem quiser, claro. Bom, gente. Então, hoje, nosso tempo se encerrou. Eu vou pedir pra vocês, quem quiser, quem tiver a vontade, vai ter uma monitoria em que vocês podem praticar um pouco mais o espanhol e tirar dúvidas em relação a várias outras coisas. Quem quiser ficar, é só ficar aqui no link que vai ser redirecionado. e é isso. A gente vai passar a lição, o link de presença, deixa eu passar pra vocês. Eu mandei ali no chat, mas pode mandar de novo. Ah, beleza. Não esqueça de preencher esse formulário, tá? Pra presença de vocês, pra contar que vocês vieram. É bem importante isso. Isso. E quem quiser ficar, será muito bem-vindo na monitoria. Vai ser das 11h ao meio-dia. E a lição de casa está nos slides, mas acredito que vão passar por WhatsApp pra vocês também. Tá bom, gente? Obrigada pela presença. E quem quiser ficar pra monitoria, é só aguardar nesse link mesmo, que a gente já vai começar. Boa semana a todos, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada por sua classe. Obrigado vocês pela presença, gente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada pela classe. Tchau, tchau. Tchau, classe. Muito obrigada por sua companhia. Muito obrigado a todos pela companhia. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique pra monitoria, tá? Que vai ser bem legal. Tchau, tchau. Muito obrigada pela classe. Tchau, tchau, Nilda. Como que eu faço daí? Eu não vou ficar pra monitoria. Eu tenho que pausar? Pode ir. Ah, a gravação, né? Aham. Eu acho que quando você sair da sala, ele vai converter e vai salvar. Eu acho que não precisa gravar a monitoria, tá? Pode gravar só a aula mesmo. Beleza, então. Não pode ficar à vontade, Gui. Eu fico aqui. Beleza. Esperando a mãe. Tá bom? Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa semana, então. Obrigada.